Olá amigos, vamos fazer mais um vídeo unboxing aqui do AliExpress Uma bota, um tênis, um calçado feminino, tá? Comprei lá no tamanho 36 americano, que é aproximadamente o tamanho nosso aqui, né? Eu acho que é 24 centímetros e meio, alguma coisa assim as medidas Todas as medidas vão estar lá na descrição do anúncio, tá? Então vocês olhem as medidas, medem aí com a trena aí o seu pé E compram conforme a medida lá, tá? Porque a numeração é numeração americana, não é BR que eles utilizam, tá bom? E veio certinho aqui, ó Exatamente o tênis Tem um trambolho aqui que eu não sei o que que é Deve ser a marca lá, a fabricante, né? Deles Da China Bob Dog Ó, chique, né? E ó, tá bem acabadinho o tênis, ó Aparentemente tem uma qualidade bonita, né? Boa E eu sujando aqui, será? Não, aqui é só mocha Solado Interior Ó Ó, até a palmilha tá bonita Tamanho 36, enviaram certinho E aqui, ó Né? E é isso aí, galera, olha aí Que bacana, é feminino, tá? Não parece, mas é chique, hein? Lá vende bastante tênis com velcro, né? É a moda lá da China Que tá chegando aí Esses tênis com velcro E eu adoro, ó Beleza, ó Detalhezinho pra passar cardácio Se você quiser opcional Faz aí uns Esquema bacana, ó Pra caminhada Beleza? Então, galera Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser Tá conferindo aí Vai ter outras cores também, tá? O tamanho Leia lá a descrição Pra vocês Saberem comprar o tamanho Corretamente, tá? Porque a numeração É diferente da nossa aqui Beleza? Então, é isso aí, galera Olha aí Um detalhe interessante Que esse cardácio aqui São elásticos, tá? Não é cardácio É embutido já na No tênis, tá? Ó, vem pra cá Tá vendo? É bacaninha Invocado, bicho, né? Você consegue tirar um aqui? Tenta ver se dá pra tirar aqui Só pra mostrar Tenta aí, ó Tira aí Aqui, ó Então, ó O cardácio É um elástico embutido, ó Tá? Ele não é realmente Um cardácio Que você dá um nó Ele já tá embutido, ó Já é preso direto, tá? Então, a única coisa Que vai prender aqui É esse velcro Beleza? Então, galera Então, o link vai estar Na descrição Do vídeo Deixa eu ver se eu quiser Tchau, tchau O que é isso? O que é isso?